E aí pessoal, beleza? Eu sou Everson Senna, mestre de sala oficial da Unida de Vila Maria E venho convidar vocês para participar da grande premiação da Recordar e Viver Dia 21 de junho, a partir das 19h na Rede Birosca Contamos com a presença de vocês, beleza? A gente se encontra lá, porque a melhor escola de samba é a sua, é a minha, é a nossa Beijão! Beijão!